Ah! Se agora eu me vingo de você... Agora eu vou acabar com um de cada vez. Eu vou pegar os meus coxinhos e vou do... Eu vou pegar os soxinhos lindos e vou desfiar. Idiota! É pó de rijo! Nem eu estava louca para saber o final dessa história. Gente! Dois minutos! Vamos! Tarot! Eu preciso de vocês! Vocês são os quatro elementos! Raio! Você é rápido como o vento! É o ar em movimento! Corra para o quadrante como o símbolo do ar! Majestade! Sempre com os pés no chão! Firme como a terra! Marachim! Gigante! Forte e ardoroso como o fogo! Com a pureza da água! A alma cristalina! Micróbio! Corra para o último quadrante! Um minuto! Pouco! Pegue o martelo! Devolta o martelo! Para a mão que toca as duas luas Essa grotinha Nunca vai conseguir devolver o martelo de Vulcano Quando a mão toca as duas selenas E os quatro elementos estiverem dispostos no quadrante O martelo deve ser devolvido ao seu verdadeiro dono Porra, porra É tudo culpa minha Eu que entreguei o martelo para o nefasto A mão A mão A mão que toca as duas luas Jogue o martelo Agora Não Não Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Veja a hora de começar a nossa próxima aventura. E aí 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 E aí